Fala pessoal ligado nas redes sociais do Jornal de Pomerode, estamos aqui no centro da nossa cidade no estádio do Gigante da Avenida do Verdão do Floresta, ao meu lado o Rafael e André Falinha, presidente do clube pra gente falar um pouquinho aí dessa finalíssima na qual o Verdão chegou aí na Copa Interligas Vale Norte 2024 superou o desafio aí contra o Caramuru, empate em 2x2 aqui no centro, 3x1 lá em texto alto e agora enfrenta o Serb de Joinville já nesse domingo lá em Joinville e depois decide o título aqui no centro Falinha, fala um pouquinho de como é que foi também esse jogo contra o Caramuru, qual que é a importância do Floresta ter chego aí mais uma final em um campeonato que foi difícil, uma chave difícil, adversários difíceis clássico contra o Vera, Flético topava, enfim adversários aí tradicionais do nosso futebol amador e o Floresta superior está aí na final contra o Serb, já nesse domingo já tem jogo lá em Joinville Boa tarde, pessoal, agradeço pela oportunidade mais uma vez Boa tarde, pessoal, agradeço pela oportunidade mais uma vez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sabíamos do aniversário do clube Sabíamos também que a competição seria regida pela Liga Pomerodense Que é o ano que a Liga Pomerodense está fazendo para a federação Fiquei muito feliz que haviam três grandes equipes de Pomerode E isso fomenta ainda mais o futebol municipal Porque encoraja as outras equipes Botafogo, Água Verde A voltar àqueles anos 2000 Dos grandes clubes de futebol Do grande futebol que Pomerode tinha Até porque nos últimos anos só o Floresta estava participando Não interliga Isso E o Floresta está aqui sempre E sempre vai estar Porque como estou presidente agora Eu tenho o compromisso De colocar o Floresta num cenário estadual Tanto é que agora Indo para as finais Nós já estamos classificados para o estadual de Amadores em setembro Assim como o futebol feminino Que iniciamos esse ano Vão disputar o GESC e o LESC Assim como as crianças que estão treinando lá no ginásio Desde o sub-7, sub-9 11 e 13 Que irão para a Copa Santa Catarina E lá eles poderão ser visualizados por clubes como Figueirense, Havaí, Araranguá, Criciúma, Chapecoense Que já disputamos ano passado Esse ano vamos de novo Então o Floresta está e sempre vai estar em cenário estadual Regional e estadual Para a gente finalizar E para fazer um jabá também Nessa camisa maravilhosa aí, bonita Inclusive Eu não sou muito fã de verde por questões alvinegras e corintianas Mas vou abrir essa exceção aqui para a camisa do Floresta Que é essa camisa de goleiro Mas há essa camisa de edição especial Com escudo antigo Em homenagem ao aniversário de 75 anos E sócio ou não pode fazer a compra E pode reservar Que é feito com reserva Ali logo na sede do ginásio Nós temos a sala de troféu Também a lojinha do clube Onde nós vendemos alguns souvenirs Com um copo personalizado Alusivo aos 75 anos Que vamos ter na feijoada Agora é 11 de maio A feijoada do clube Essa camisa aqui É dos goleiros Do time principal adulto Do Martim Do Fernando E do Elton Os três goleiros Eu presentei meu pai com ela Porque meu pai foi goleiro do Floresta Abraço pai Tudo bom Então eu escolhi as cores Escolhi o modelo Porque a gente pode dar um pitaquinho também Claro, o presidente Então emprestei ela do meu pai hoje Para usar nessa entrevista Agradeço novamente o espaço As camisas de sócio torcedor Estão à venda na lojinha do clube Assim como outros souvenirs Elas dão direito ao sócio torcedor Entrar nos jogos com ela gratuitamente E estacionar o carro aqui dentro Com segurança nos dias de jogos Não somente na final do Interligas Mas assim como na Copa Comerode E está vindo aí também E no estadual Que vamos receber pelo menos um jogo aqui Sistema Copa do Brasil mata-mata Joga fora e joga dentro Esperamos jogar pelo menos quatro partidos E a final Tá certo, Sanfalia Mais uma vez obrigado Aqui pelo espaço A gente agradece Então até peço para vocês Seguirem nas redes sociais do Floresta Para acompanhar também O trabalho da Escolinha E o trabalho da professora Bruna Aqui com o futebol feminino Que inclusive recentemente No final de semana Já foi vice-campeã No campeonato regional aqui Nisso, o primeiro torneio Com a camisa de Floresta Em Jaraguá do Sul Eles foram vice-campeãs Ou seja, já estão colhendo frutos Aqui no Verdão Então siga lá Floresta Comerode Tanto no Facebook Quanto no Instagram Para você acompanhar as novidades Do Verdão aqui do centro E dia 21 de abril Que é o jogo da volta Estaremos aqui E com muito orgulho E com muita felicidade Iremos transmitir em parceria Com a Floresta aqui Floresta TV No nosso jornal de Comerode A grande final O Floresta decidindo em casa A Copa Interligas Vale Norte Contra o Sérgio de Joinville Então estaremos aqui também Agradeço já o Farinha Pelo espaço E estaremos aí Acompanhando aí O nosso esporte de Comerode E da nossa região Tchau pessoal Boa semana Valeu